quão poucos arqueólogos negros existem, e como você se sente nesse meio que é tão branco como, em geral, toda a ciência, porque também viver de arqueologia não é fácil, quantos arqueólogos negros você encontra, convive, e no Brasil quantos arqueólogos negros existem? A absoluta maioria deve ser branco. E isso, por um lado, não significa nada, e, no entanto, significa. Então, essa é a minha pergunta depois desse jogo. Está ótimo. Só saber aqui, deu umas falhadinhas aqui, foi que minha internet está ruim, ou para você estar seguindo bem mesmo com o meu sonho? Está tudo bem. Deu para mim uma mínima falhadinha, uma mínima. É, mínima. Então, beleza. Então, está ótimo. Então, vamos lá. Realmente, nós temos aqui que ver que não é só a questão de ser negro, ser brasileiro. Sim. Temerinha, isso me dá uma... Mais do que ser negro, é ser brasileiro. Sim. Porque quando eu vejo na... Faz uma tese doutoral, dependendo da área, se eu fizer uma tese em egiptologia, quantos brasileiros eu conseguiria colocar na bibliografia ali? Então, acho que a gente tem que repensar um pouquinho mais. Você está entendendo? Sim. Legal. Futebol, aí a gente falou, brincou e tal, o Atlético ganhou e tal, beleza. Mas eu acho que o Brasil teria mais coisa para ser conhecido lá fora do que simplesmente futebol, mulher bonita e carnaval. Você está entendendo? Porque quando eu falo isso, o pessoal pensa que as mulheres brasileiras são todas triguetes. É a ideia que eles têm lá fora. É a ideia que eles têm lá fora. Sim. E que o Brasil é um monte de cara que gosta de ficar preguiçoso e dar um 7-1 em você. É a ideia que eles têm. Eles não levam a sério o Brasil. Aí alguém pode estar do outro lado falando assim, pois é, mas o PN perguntou para ele dar pele, a gente tem um brasileiro. Porque esse é um negro que não se assume como negro. Gente, para com isso. Eu me assumo como negro. O racismo existe. Só que o que eu estou percebendo hoje? Eu não posso criar, pessoal, uma africanização. Vou começar já. Eu participei de um debate esse tempo aí num programa que um ativista negro ficou bravo comigo. Ele falou, você está andando muito com brancos. Eu falei, então quer dizer, eu não posso andar com brancos? Se ele descobriu que o meu mulher branco, então ele cortava os pulsos, você está entendendo? Coisa louca. Então o que acontece? A coisa está partindo por um ponto que eu lembro, no debate eu li a questão sobre Jesus. Aí falou assim, Jesus era negro, Jesus era negro. Aí para combater aquela europeização de Jesus, aqui é só um exemplo, porque o senhor pergunta, o senhor pergunta não conhece, mas só para ilustrar, para combater aquela visão eurocêntrica de Jesus, que de fato é uma visão distorcida, o Jesus de olhos verdes e cabelinho noiro e com carinha assim, aquela é uma visão renascentista distorcida, mas olha como o pessoal quer combater aquilo. Foi falado isso textualmente, querem esconder que Jesus era negro. Eu falei, peraí, peraí, gente, que besteira é essa? Jesus não era africano, Jesus era asiático. E quando na Idade Média a Igreja Católica começou a colocar aquele Jesus branco, europeu, de olhos azuis, não foi para apagar a ancestralidade negra de Jesus, foi para apagar a ancestralidade judaica de Jesus. O que havia na Europa naquela época não era racismo no sentido de negros, era antissemitismo. Exato. O pessoal não estava nem aí para a África na Europa, você tem que entender, era africano e tudo mais, você tinha grandes bispos de Cartago, de outros lugares lá e tudo. Então, quer dizer, o pessoal não estava nem aí. O negro, ele vai ser realmente escravizado, oprimido num determinado período tardio. Sim, tardio do século XV, início do XVI. Exatamente. E muitos outros povos foram segregados. Então, eu, Rodrigo, em que pese eu levantar a bandeira que algumas coisas são importantes de ser dito assim. Por que não há mais negros na política? Por que não há mais negros na arqueologia, como você perguntou, na academia, na USP, dando aula na USP, por que não há mais negros? Eu acho que isso deve ser colocado. E a pergunta pode se estender também, por que não há mais mulheres? Mas tem que se estender com certa parcimônia e sabedoria, por que se não? Daqui a pouquinho eu vou entrar numa neurose, que não faz sentido, porque antes eu ficar questionando, por que não há negros na arqueologia? Eu fui à luta. Sim. Só porque pode olhar, desculpa, tem muita gente também, Peninha, que quer usar pautas sociais para justificar a incompetência dele. Você está entendendo? Tem cara que quer usar a pauta social para justificar a incompetência dele. Pô, caramba, eu vim de uma família pobre, tóxica, com problemas domésticos, de violência doméstica em casa direto, muitos traumas, daria para escrever um dossiê só de traumas emocionais que eu tenho. Você está entendendo? Mas eu vi que o mundo não ia ficar com mais dozinha de mim se eu ficasse no quarto escondido, revoltado no Twitter lá, falando frases de efeito. Pô, eu fui a garra e com a graça de Deus, vocês sabem que eu sou religioso, não é mérito meu, eu acredito muito em Deus, eu tenho uma fé muito grande em Deus, eu estou aqui hoje para honra e glória de Deus com dois doutorados, um pós-doutorado, duas faculdades e dando entrevista para vocês e sou preto, pô. Você está entendendo? Agora, se for começar com esse discurso, só ficar no discurso, olha, eu vou dar um exemplo muito tácito e ofenda-se quem quiser ficar ofendido. Porque eu falo assim, foram milhões de negros que foram mortos no Brasil. Pá, milhões de negros foram mortos no Brasil. Então, agora, o Brasil tem uma dívida com os negros porque os negros foram mortos no Brasil. Eu, como negro, eu vou pensar um pouquinho diferente. Quanto foi que esses milhões de negros foram mortos no Brasil? Tem que ser do século XIX para trás, antes da libertação. É, tem. É, tá. 1888, 19 para trás. Então, do século XX para cá, o Brasil não matou milhões de negros, sabe? Teve muita pessoa que a polícia foi lá na época da ditadura militar e matou, mas não foi só negro. Matou gente pardo, matou gente branco, muitos foram exilados e tudo mais. Agora, vamos pegar os judeus. Num passado muito mais recente, Hitler matou seis milhões deles. e eles não tinham nenhum país. Em 1948, depois da guerra, quando eles estavam totalmente arrebentados, ganharam um pedacinho de terra lá, que é o atual Israel, que 63% do país é deserto. O que eles ganharam? Eles ganharam um país com 63% deserto, com os inimigos todos, com os vizinhos todos odiandos ali, porque a Síria odeia Israel, o Líbano odeia Israel. Conseguiram um acordo ali com a Jordânia e o Egito e só. A Arábia Saudita também não. E ali eles foram criar um país de primeiro mundo com gotejamento com uma universidade hebraica pequenininha, que já deu não sei quantos prêmios Nobel, quantos prêmios, você vai pra universidade hebraica, só tem professor premiado aqui, premiado ali. Mais de 20. Mais de 20. Então, quer dizer, o judeu fez aquilo que nós negros deveríamos fazer. Ao invés de ficar procurando, eu quero cota, eu quero que o mundo pague pelo racismo que os meus ancestrais sofreram. Ao invés de ficar choramingando as pitangas, enquanto nós negros ficarmos nos sentindo coitadinhos, o mundo vai olhar pro negro como coitadinho que precisa de cota. Ninguém olha pro judeu como coitadinho, porque o judeu não aceitou esse estigma de coitadinho. Sofreram antissemitismo, sofreram perseguição, sofreram o massacre do catolicismo, do cristianismo de um modo geral, também dos protestantes, sofreram o massacre da Segunda Guerra Mundial. Até hoje tem um monte de gente que odeia judeu, mas Silvio Santos está aí. Samuel Klein está aí. E nós estamos procurando copa até hoje. Então, quer dizer, desculpa. Rodrigo, o desabafo é bem colocado e talvez a pior parte seja de uma forçação de história. Eu sei que a história é contada pelo Poderoso e o Poderoso também contou a história como quis, pra machucar judeu, pra machucar negro. Agora, o que um arqueólogo, o que um cientista busca é a verdade. A gente está descobrindo muito isso aí na pandemia, muito na pandemia. A pandemia vem com estudos mais sérios, comprovando que a vacina faz tal coisa, que se usar máscara acontece tal coisa. Então, tipo assim, a gente está sempre em busca de algo realmente, olha, está comprovado, com esse estudo. Um estudo pode ser descomprovado mais tarde, como o Gabô falou, a história da física é isso, né? Nada mais claro no sentido de, ó, era assim, agora é assim, agora é assim. Porque tem mais poder tecnológico pra isso, o problema sempre é a força, e aí esqueço que um ativista negro ficou brabo com o tipo que ele queria forçar a cor da perda de Jesus Cristo. O problema é que não se tem comprovação ou se tem diferente disso, né? O problema é brigar com o fato, né? Pra isso. Isso não quer dizer também que não precisa melhorar a vida, claro, óbvio, né? Que aqui no Brasil não é um lugar onde o racismo não existe, e é estrutural, aquela coisa, o problema é esse, né? A gente trazer pra discussão algo que... Exatamente o fato. O fato, porque senão você vai criar o conto da carochinha e os avessos. Eu vou criar um Jesus que agora também não é Jesus, você tá entendendo? Jesus não é mais judeu, qual foi o grande problema que você tá falando da academia que a gente passou? Por anos e anos, não só a arqueologia, mas a teologia também, porque eu também sou formado em arqueologia. A teologia construiu um Jesus não judeu. Isso foi um retrocesso. Um Jesus não judeu, esquecer as raízes judaicas de Jesus. Agora ao invés de eu colocar Jesus no ambiente... Raízes judaicas dele em todos os sentidos, não apenas biológicos, mas de religião. Culturais, religiosos. Jesus guardava o sabato. É lógico que Jesus não andava de preto e com o que pá na cabeça, mas Jesus ia a sinagoga e tudo mais. Aí agora eu quero criar um Jesus africano. Você tá entendendo? Então, quer dizer, isso pra mim que é racismo.